Pela estrada fora eu fubei sozinha, é parecido se para vovozinha A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto Pela estrada fora ela não vai mais sozinha, mas quando leve pede suas amiguinhas Ao lado da vela, o caminho é deserto, mas tudo...